Não, não vou à clínica hoje, Gilmar. Não tem nada marcado. Pode tirar seu dia de foco. Muito obrigado, doutor. Mas eu ouvi o senhor falando que talvez fosse passar o final de semana fora com a doutora Jane. O senhor quer que eu providencie alguma coisa na casa em Petrópolis? Não, obrigado, Gilmar. Eu não pretendo ir a Petrópolis. Nem sei o que vamos fazer ainda. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Sobre a Vitória. Pois não. É mais especificamente sobre o pai dela. Sobre o pai dela? Ela me disse que o pai dela fugiu, sumiu. E hoje em dia há tantos recursos para se achar uma pessoa, não é? É, é verdade, doutor. Pois é, eu gostaria que você cuidasse disso pessoalmente. Eu quero que você procure e encontre o pai da Vitória. O pai da Vitória? Você deve saber melhor do que ninguém que ele sumiu. Fugiu. Ela não sabe como nem para onde ele pode ter ido. A Vitória disse isso para o senhor? Estranho, ela não comentou isso com você? Ela parecia completamente convívida que você. Não, claro. Ela comentou, ela comentou comigo. Eu só me espantei por ela ter falado do pai para o senhor. Ela é tão fechada. Mas eu perguntei sobre a família. Aí ela me disse que a mãe morreu. E o pai dela sumiu. Fugiu. Eu quero que você faça o possível para encontrar esse homem. Hoje em dia há muitos recursos para isso. Naturalmente, senhor. Veja aí se ela tem uma fotografia do pai dela. Eu não quis perguntar. Mas com você pode ser que ela se abra. Tenho certeza que sim, doutor. E se for preciso, contrate um bom detetive. Porque se esse homem estiver vivo, tiver de bom motivo para ter desaparecido, a Vitória vai ter uma grande alegria, não é? Não é. Nem diga, com certeza. Para mim vai ser bom também conhecer um pouco mais sobre o outro avô do meu neto. Eu estava aqui pensando outro dia e me dei conta de que esse sujeito também é avô do meu neto. Né? Quase uma obrigação me encontrar esse homem. Ele deve ser um homem de poucos recursos, o pai da Vitória, não é? E pode se beneficiar com a nova situação da filha. É verdade. Eu nunca tinha pensado nisso, doutor. Só não comente nada com a Vitória agora, por favor, Gilmar. Eu não quero que ela crie falsas esperanças. Claro. Perfeitamente. O senhor tem toda a razão. É só isso. Ah, faz o seguinte. Compre um celular para a Vitória. Porque não dá mais para ficar esperando a Vitória sumindo, todo mundo preocupado, parando por causa dela. Ela vai com o celular. Podemos entrar em contato com ela a qualquer momento, não é? É verdade. O senhor tem toda a razão. É só isso. Pode ir. Com licença. Com licença. Meu Deus, essa foi a melhor do ano. Essa foi a melhor do ano. Eu vou achar o papai dela, doutor. Eu vou achar na hora certa, no momento exato. Eu vou achar. Meu Deus.